Misericórdia, pai! Tudo bem, pessoal? Muito prazer. Eu sou o Lindomar, o rapaz do aplicativo que a gente combinou de se encontrar hoje. Como é que pode? O nome da pessoa não tem nada a ver com a pessoa mesmo. Aquele Zilé Bebeto. Meu bilisquete. Eu sou Tereza Tziu. Muito prazer. E você, muito provavelmente, até pelo calor que se estabelece sobre mim nesse momento, por sua pessoa, você possivelmente é a Jéssica, é isso? Não! Jéssica, não! Jéssica, ela não está mais morando aqui. Você acredita? É a diferença dessa. É Jéssica, sim. É verdade. Fora que há 40 anos de pão, saio da minha comadre, é Jéssica, sim. É verdade, é Jéssica. Gente, desculpa. Eu estou nervosa. Eu entendi você falar Jennifer. Jennifer nem está no episódio hoje. Você é muito mais interessante, muito mais bonito do que eu poderia imaginar. É verdade. Oh, Holly, você é muito mais, assim, é, sei lá, cabeludo do que eu poderia imaginar. Gratidão total. Oh, oh, oh! Lindinho, senta aqui. Vamos tomar uma cervejinha. Cheguei de mercado agora. Nossa! Senta aí. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Queria te dizer. Não preciso de formalidade comigo, não. Vocês não precisam falar meu nome por extenso. Lindomar. Pode me chamar só pelo meu apelido, que é lindo. E fica à vantagem. Não precisa se preocupar, tá bem? Não, eu acho melhor te chamar de Mar. Né? Não, mas o melhor mesmo é de tsunami, gente. Acabou com tudo. Aliás, a gente combinou de assistir o pôr do sol da praia. É preciso sair logo, porque a gente está um pouquinho longe da praia, né? Ah, não, mas então eu pensei, de repente, de a gente esperar o sol se pôr, ficar um pouquinho mais escuro, assim, para não precisar ver a tua cara, né? É o telefone de alguém. É o meu. É o seu. É do mar, é do mar. É o seu. Até de mar. Desculpa, pessoal. Vou precisar atender. É a minha mãezinha, afinal de contas. Com licença. Dá um beijo, mamãe. Oi, mamãezinha. Não dá para acreditar que tem mãe isso daí. Pelo amor de Deus. Jéssica. Jéssica. Ó, Jéssica. Jéssica, você está com sorte, Jéssica. Ele parece ser uma pessoa de família, hein? Sorte. Porra, que porra é essa, universo? O que eu vou fazer com um cara desse? Ó, vou te dar uma dica. Você vai pegar ele, você vai levar uma pinça, você vai tirando a monocelha dele e vai se distraindo aqui por baixo, ó. Tirando aqui e distraindo aqui. Você não vai nem lembrar da função do sujeito. Ô, Terezinha, deixa de ser vazia, cara. Não é que eu não queira me conectar com ele por conta da feiura, não. Entendeu? É que eu não gostei da energia. O santo não bateu. É isso. É sobre isso. Ô, Jéssica. Vai no date. O cara parece ser um cara legal. É, que legal o quê? Essa é a forma de dizer que o cara é feio. É, velho. O cara é todo fortão. A carinha não ajuda, mas tá cheio de músculo. De que adianta ter um corpo sarado e um paimel daquele? Gente, aquele paimel precisa de uma reforma urgente, total. Jéssica, quem vê cara não vê coração. Eu não sou cardiologista, meu lindo. A gente quer saber? Eu vou aproveitar que ele saiu e vou me esconder. De repente, ele desiste. Não fala pra onde que eu tô indo. Eu sou mais da sinceridade. Eu acho que você tem que chegar pra pessoa e falar logo na cara. Tu é feio. Fala logo na cara. Ô, Tete, assim, analisando do jeito que você tá falando, eu acho que não dá pra ser sincero 100% o tempo inteiro. A pessoa pode ficar magoada. Ué, Bebeto, tá com alguma coisa? Tu tá mentindo pra mim? Eu? Não, não tô mentindo não. Tô falando que, às vezes, a pessoa não pode falar tudo, né? Não pode falar tudo? Por quê, Bebeto? Tá me escondendo alguma coisa? Não, Tete. Eu tô falando que, assim, na conversa, na sinceridade, não pode ser sempre, assim, muito transparente. Tem que ser um negócio... Por que a pessoa não pode ser transparente, Bebeto? Porque você pode machucar outra pessoa se é a pessoa falando a sinceridade 100%. Bebeto, você tá com medo de eu te machucar, Bebeto? Não, não, não. Eu tô com medo de falar e te machucar. Bebeto, você tá com desgracia pra mim? Você tá me escondendo alguma coisa, Bebeto? Eu não tô escondendo nada. A gente tá falando da gente, a gente tá falando do menino aí. Bebeto, você fala pra mim que você quer falar. Peraí, Tete, eu não tô falando disso, não. Bebeto, olha aqui. Você fala pra mim. Oi, mãe, oi, mãezinha. Não, por aqui tá tudo ótimo, tá tudo bem. Mãe, acho que agora vai, hein? E te digo mais, ela não faz ideia que sou eu. Não percebeu, não. É bonita, hein? É bonita por fora. Resta saber se é bonita por dentro também. Agora eu acho o amor, mãe! É agora, mãe! Ai, será que a gente vai ser mais lindo assim? Com essa jaqueta, com esses óculos. Opa, desculpa! Desculpa, rapaz. Ai, ai, carajo! Ai, que susto! Não, perdão. É, é, é... Eu pensei que era o quarto da Jéssica, rapaz. Desculpa, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lindomar, o rapaz do aplicativo Gratitília.